Galera, isso é uma coisa que a gente já aprendeu com filmes e séries de apocalipse zumbi é que a gente deve ter mais medo dos vivos do que dos mortos, nesse caso dos infectados aqui, ok? Então será mesmo que a gente não precisa ficar de olho nesses vagalumes? Será que o Joey realmente deve confiar em entregar a Ellie pra eles? Vem comigo que hoje eu vou te contar tudo e quem são esses caras, vamos lá! Ei, Neste Trans, Peter aqui já tocando, olha, barulho, fumaça, soco, pontapé, spoiler, ok? Galera, claro que os vagalumes não são só baderneiros, são pichadores, nada disso O grupo dos vagalumes é a resistência contra a Fedra e peça fundamental na história dos jogos e com certeza também desse mundo, né? Na série eles também vão ter toda essa importância Agora, pareceu que eles tão querendo o bem da humanidade, não pareceu? Querendo estudar Ellie, achar uma cura pra salvar todo mundo Mas você não se perguntou em nenhum momento por que que o Joey ficou pistola com aquele vagalume que foi falar com ele no bebo? Será que eles são iguais ou piores que a Fedra, tipo o Heiter do Inerte? Ou só é o Joey, né, casca-grossa do jeito que ele é, que já não confia mais em nenhum humano não infectado? Vem comigo que nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho mais sobre os vagalumes Começando agora depois do teu like e já comentando aqui embaixo, tá curtindo? Que mais você quer saber sobre esse universo de The Last of Us? Comenta que vai ser importante pra ajudar a gente e vamos lá Origem Os vagalumes surgiram logo depois do Outbreak Day em 2003 na série Quando o grupo menina e eles falçam qualquer um a cumprir as leis que eles estabeleceram E quem não cumprir essas leis acaba indo pra forca, como a gente viu naquele primeiro episódio da série E galera, é claro que com uma nova organização opressora como a Fedra tava sendo Nasceria uma oposição, concorda? Uma organização opressora tem que ter uma oposição, uma resistência E aí não deu outra, os vagalumes surgiram como uma facção que conseguia bater de frente com a Fedra E vencendo a pressão deles em muitas zonas de quarentena, inclusive, né, pelos Estados Unidos espalhados Eles foram uma resistência com sucesso, trazendo um pouco de paz, digamos assim, pro povo das zonas de quarentena O objetivo, o objetivo inicial dos vagalumes era bem claro Eles queriam acabar com o domínio violento e autoritário da Fedra Mas melhor não, viu? Pra atingir os objetivos deles, os vagalumes recrutavam qualquer civil disposto a lutar com a Fedra Eles não tão nem aí se a pessoa conseguiria lutar ou não, né, segurar uma arma Eles não querem saber isso, eles só querem números, piões, né, pra bater de frente com o sistema Sabe, pro Joe eles tão querendo simplesmente ter o poder e fazer as coisas iguais à Fedra Além, claro, do Tommy ter entrado pro grupo, né, coisa que deixou o Joe perder a vida Os dois até se afastaram por conta disso, os dois eram bem parceiros Identificação Nos games era mais fácil identificar um vagalume do que na série Nos jogos eles usavam roupas amarelas, verdes e marrom, né Alguns usavam até a faixa verde no braço com o símbolo dos vagalumes Claro que isso não era nada discreto e na série não parece que vai ter esse lance nas roupas Pra evitar morrer só pelas cores das roupas, os vagalumes começaram a usar pingentes Os pingentes são iguais às dog tags, né, com o nome e número de registro lá do vagalume E claro, né, o jeito mais fácil era dizendo o lema dos vagalumes Quando você estiver perdido na escuridão, procure a luz Seria igual o Rei ou o Hydra, né, no universo do Capitão América É o lema do grupo Membros Ao longo dos jogos apareceram muitos vagalumes É difícil saber quais que vão aparecer na série Mas os que já apareceram foram o irmão do Joe e o Tommy Uma meia dúzia de gato pingado ali na base dos vagalumes no primeiro episódio Todos logicamente sem muita importância Tirando, claro, o líder do grupo, a Marlene Agora eu não quero dar nenhum spoiler Mas quem jogou sabe que mais pra frente o Joe vai encontrar vários vagalumes E no meio deles tem um que é super mega, hiper blaster, master importante Eu só vou falar isso e mais nada se a série seguir o jogo, né Coisa que a gente já viu que vai Depois de alguns anos dando dor de cabeça pra Fedra e pro Joe Pô, pro Joe a dor de cabeça foi maior ainda, né Os vagalumes acabaram se desfazendo O grupo acabou ficando muito gigante Totalmente desorganizado Então acabou se diluindo Eles tinham muitos membros, tinham uns infiltrados em outras facções E com isso veio muita discórdia e começou a ter desvio de objetivo Não tava claro o objetivo Cada membro começou a ter seus próprios objetivos Largaram mão do plano principal, é isso, sabe E aí com cada um remando, né, pra um lado As coisas não saem do lugar Fora a quantidade imensa de baixas que eles tiveram ao longo dos anos Tem gente na história aí Que deve mandar muitos vagalumes comer grama pela raiz Isso é o máximo que eu posso falar sem dar nenhum spoiler Agora comenta aqui embaixo os pontos positivos e negativos dessa série até o momento E agora não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho Que a gente vai continuar cobrindo esse universo Dando mais informações pra vocês Quanto mais informações vocês tiverem Mais pudência vão ficar desse universo Fica melhor pra assimilar o que vem pela frente Em The Last of Us Então tem que estar inscrito com o sininho Tamo junto demais Valeu galera, fui! Tchau 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 Tchau